Todo mundo está falando do Bolsonelson, o nosso mandrião. Deu aquela regada para o Deus Supremo da Calviz. Eu falei, Claudinho, cautela, está aí. Caetano cauteloso, a careca que brilha. Cautelinha. E ele falou que no calor do momento, você acompanhou a orientação do nosso querido Michel Temer. Michel Temer. Então vamos perguntar agora, meu querido Temer, é isso aí? Não renunciarei, Temer? Não renunciarei. Ah, realmente, quando eu vi que o Bolsonaro, Emílio, disse que a manifestação só sairia da presidência morto, eu como vampiro, portanto morto vivo, achei-me ainda a obrigação de orientá-lo, ou da melhor maneira possível. E por isso que eu, inclusive, até acho interessante a articulação com esse rapaz aí, o Zé Trovão. Já que estamos numa crise hídrica, ele poderia ajudar a preencher os nossos reservatórios. Então, Alma, por homem, Zé, você pode passar a água, por favor? Claro. Ele interpreta. É. Porque, se tem água, eu digo pra vocês, nós não estamos na crise hídrica, e de todo jeito, esta minha orientação, presidente, é o case para o curso que eu estou lançando, Aprenda a Ser Liso para Deixar de Ser Grosso, que em breve, lançá-lo aí nas plataformas de ensino à distância para competir com o Samidana. Muito bem, Michel Temer. Não, eu não cherei. Michel Temer, péssimo de voto, mas articula como ninguém. É um diplomata. É um articulador. É um articulador. É legal o lançá-lo aí do texto. Mas ele escreveu a carta. É o português de 1800. É, por onde é que...